Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender o seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata por ciúmes O dia inteiro te odeio, te busco e te caso Mas em meu sonho de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata por ciúmes Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Mas que fazer com essa dor que me bate Mas que fazer com essa dor que me bate Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme